Eu sou a Sofia, tenho 14 anos e sou atual aluna da Escola Municipal dos Estados Unidos. Oi, meu nome é Jéssica e Gil. Primeiramente, meu nome é Rafael Damaral Rodrigues. Qual é o seu nome? Eu sou a Bárbara. Você estudou na escola há quantos anos? Eu estudei do CA até a antiga oitava série. Eu acredito que hoje em dia seja o nono ano. Eu estudei na escola de 2011 até 2019. Passei praticamente a minha infância inteira nesse colégio que eu amo tanto. Bom, eu comecei a estudar lá com oito anos, né? Comecei com oito anos e não parei mais. Fui até o nono ano. Se pudesse mais, eu continuaria. Estudei nos Estados Unidos minha vida inteira. Entrei com quatro anos quando ainda existia o jardim de infância. Tenho um carinho enorme por cada parede e em cada cômodo uma lembrança. Em relação a algo que eu presenciei na escola legal, deixa eu pensar, foi o aniversário da escola, né? O aniversário da escola me marcou muito, eu lembro disso até hoje. Eu assisti a bandeira da escola, inclusive teve o hino da escola, foi num determinado momento foi criado o hino da escola. E foi muito legal esse dia. Eu estudei nos Estados Unidos, eu acho, não tenho muita certeza, no ano 2000, eu era muito pequenininha, então eu até perguntei para minha mãe se ela lembrava a data, mas ela não lembra. Qual era a sua professora favorita? Professora Valéria. Eu lembro assim, com muito carinho dela, ela é por isso. Quais são os? Primeiro é o Ademir, professor de matemática. Segundo, a Danieliane, professora de educação física. Terceiro, a professora Ieda. Bom, meu professor preferido foi o Fábio de matemática, ele me influenciou muito em tudo, questão da vida, nos estudos. Me influencia até hoje e eu gosto muito dele, professor para a vida. Infelizmente, ele não está mais na escola, mas também perdi o contato com ele, não tenho mais contato com ele, mas ele vai estar sempre no meu coração. Tinha a Sandra, professora de inglês. A Charlotte, que eu acho que ainda é professora daí. Tinha a Valéria, Cristiane Costa, Cristiane Carvalho. Alda, Denise. Sou muito grata a todos os professores, coordenadores, perendeiras, faxineiras e principalmente ao Marcos e a Gabi. Obrigada por tudo que vocês fazem. Beijos. Você tem algum parentesco na escola atualmente? Tenho, meu filho estudou lá atualmente e meus sobrinhos também. Eu sou o meu irmão Leandro do Amaral Rodrigues, sou irmão do Leandro. E se melhorou alguma coisa, infelizmente não tenho essa informação, se melhorou a escola. Mas pelo que ele me fala, melhorou bastante, né? E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço para vocês. É isso. Tchau, 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 tchau. Eu acho que a interação, hoje, vendo, né, como meu filho estuda lá meus sobrinhos, a interação, assim, da escola com os alunos, com os pais, eu acho que tem uma proximidade, né? Um vínculo maior, coisa que antigamente eu não percebia muito isso. Hoje em dia eu vejo que tem trabalhos, extras curriculares, esportes. Eu sinto que a escola está mais próxima dos alunos. Eles são mais incentivados a estudar, a procurar saber, a pesquisar. Mas eu só acho bem bacana. Obrigada. De nada.